Quando o crente prega Quando o crente ora Sai fogo da oração O fogo do céu é assim Ele queima em você E queima também em mim Oh fogo bom, oh fogo bom Queima o nosso coração Oh fogo bom, oh fogo bom Queima o nosso coração Quando o crente chora O pranto dos olhos seus São lágrimas que alimentam No fogo que vem de Deus Este fogo purifica Toda grande provação O fogo do céu é assim Ele queima em você E queima também em mim Oh fogo bom, oh fogo bom Queima o nosso coração Oh fogo bom, oh fogo bom Queima o nosso coração Quando o crente fica Em jejum e oração O fogo de Deus Alastra na sua consagração E se o crente ergue os braços Sai fogo de suas mãos O fogo do céu é assim Ele queima em você E queima também em mim Oh fogo bom, oh fogo bom Queima o nosso coração Oh fogo bom, oh fogo bom Queima o nosso coração Fogo bom, oh fogo bom Queima o nosso coração Fogo bom, oh fogo bom Queima o nosso coração